Galera, inscreve no canal e deixa o like Vou mostrar o brindinho em vocês Vem desde o maior e desde o pequeno Isso aí galera, mostramos aí pra vocês aí Olha, deixei uma água caindo ali Bom que essas bramas não seca Como aqui na nossa região, nós estamos entrando na época da seca E aí nós estamos deixando a água cair ali Para molhar a grama das criações de galinha Aí está o nosso pé de limão Lindo Sempre bem carregado aí E do lado de cá está Outros pintinhos menores aí Vou mostrar pra vocês E aqui ainda vai completar um mês Agora ele tem mais Galera, inscreve no canal e deixa o like Hoje em dia está assim galera Na chácara aí Pé de cama E aí está Os poucos das criações O resto está pra lá Vou mostrar pra vocês aí Tem três ali dentro E aqui está E aqui está um pouco aí Um pouco aí das criações Se alimentando Já está tratando dois aí Já ganhou um pouco de arroz Outro Já tratou de ração cedo Agora não jogou o arroz Que sobrou aí Mas pelo jeito está Com o papo cheio Tem uns pintinhos aí Os maiores aí Que deu problema na perna E eles estavam mancando aí Esse fanguinho aqui Vou deixar apagar A grossura dele aí galera E esse Vai ficar top Fanguinho macho Esse daí com certeza Vai pesar mais de seis quilos Quando estiver grande Está com dois meses E pouco Olha o tamanho dele Se estiver gostando aí Galera Deixa o dedo no like Se inscreve Em nosso canal E se quem puder Assistir o vídeo Até o final aí Para completar As horas aí Para nós aí Vou ficar agradecido Em breve Em breve vai ter Em breve vai ter Diversidade de vídeo Vai ter muita pescaria E vários outros vídeos aí E vários outros vídeos aí Da chácara Deixa um comentário aí Para nós aí Se puder deixar uns comentários Mandando a gente fazer Explicando aí Algum tipo de vídeo Para nós estar gravando Também E a gente vai estar fazendo E a gente vai ter Depois que nós mostrar Nós mostrar as criações aí Alimentar A gente vai estar mostrando Um pouco da chácara Para vocês Tem uns ali Que está montando Esses pintinhos de grange Compramos dois aí Praticamente o bichinho aí Não dá para criar Nesse tipo de sistema não Solto não Eles ficam com a perna Entrevada Esses branquinhos aí Esse daqui Da idade desses carijóis Olha o tamanho dele Esse carijózinho Também meio Com de grange Também deu para brilhar Na perna Ainda mais O restação e sal Agora a gente vai Para cá está o Mais pequeno aí Espalhado aí Dentro aí Bora ver Lohane Mostrar Lohane Mostra agora Um pouco de pedido Caralhado Deixa o bichinho Dez o bichinho Dez a casa E olha Todo ver Bichinho 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 De novo Bichinho 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 E o cajinho de banana Bichinho C anticipated Dê Apeno aqui Apeno aqui E o prédio Bichinho 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 Apeno aqui Passar o bichinho Apeno aqui Com o bichinho Vamos lá Já sabemos O bichinho Só porque As As Bichinho E esse daqui, galera, é um espézinho de feijão plantado Aqui, ó Pé de jaca já produzindo aí Mostrar pra vocês aí, ó Tamanho da jaca Já deixa nos comentários aí, galera Se vocês gostam de jaca ou não Olha aí Aqui um dia Aqui tá madura, já tem Pra cá é a roça de banana Pra cá é a roça mais nova que nós plantou aí Um dia já tá grandão, né? E a roça já tá produzindo E a roça já tá produzindo Já a gente vai mostrar pra vocês aqui, galera Pé de limão mais direito O jeito tá carregado esse pé de limão E ali o sol já se foi Aí os pintinhos mais novos Quantidade de limão mais Eu vou mostrar pra vocês O pé de limão completo Aqui vocês verem As quantidades de limão aí Ele tá dando flor, ó Pé de limão carregado Como vocês podem ver aí Bem carregado Pé de limão E olha a florzinha dele aí Esse vai ser de quebrar Vibrar galho aí E olha a florzinha dele aí E olha a florzinha dele aí E olha a florzinha dele aí Já é finalzinho de tarde E olha a florzinha dele aí